É o Marcelo que tomou os depurinete na chupa de Air Force na nossa cidade Incrível o que se nasceu Nossa, tudo melhor é que vai, né? Mas que coisa! Incrível! Olha, tem uma concessionária Tem uma concessionária Só uns ferrinhos Olha, olha A cidade do ferro pra fora Baixa o copo Tá bom É isso